GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Se vaquejada for crime, me prenda na vaquejada, prenda o meu cavalo pra de esteira também. Prenda meu caminhão, funcionário a mais de cem, equipe organizada que não tá por brincadeira. Se nós começa a quinta só para segunda-feira, nunca me vai morrer de queda na areia. Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia, me prenda. Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda, me prenda. Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda, me prenda. Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda, me prenda. Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda. Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada Se vaquejada, vou crime, me prenda na vaquejada Prendo meu cavalo, faz de esteira também Venda meu caminhão, que funcionário é mais de cem Equipe organizada, que não tá por brincadeira Se nós começa a quinta, só para segunda-feira Se o carro eu vou morrer, de queda na areia Se vaquejada, vou crime, eu já tô indo pra cadeia Me prenda, se o polícia me prenda Sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Me prenda Me prenda Sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Música Era só um lance passageiro, foi só um fim que foi ligeiro Mas deixou saudade, mas deixou saudade no coração desse vaqueiro E era só um lance passageiro, foi só um fim que foi ligeiro Mas deixou saudade no coração desse vaqueiro Se foi obra verdade eu não sei, sei que a gente não tinha intenção Eu e você no quarto te amando com jeitinho brincalhão O seu beijo e o seu jeito de fazer amor Não sai do pensamento Era só um lance passageiro, foi só um fim que foi ligeiro Mas deixou saudade, mas deixou saudade no coração desse vaqueiro E era só um lance passageiro, foi só um fim que foi ligeiro Mas deixou saudade, mas deixou saudade no coração desse vaqueiro Isso que é forró Manda o Silva gravando ao vivo É a máquina do sucesso, hein E foi obra verdade eu não sei, sei que a gente não tinha intenção Eu e você no quarto te amando com jeitinho brincalhão O seu beijo e o seu jeito de fazer amor Não sai do pensamento Era só um lance passageiro, foi só um fim que foi ligeiro Mas deixou saudade, mas deixou saudade no coração desse vaqueiro E era só um lance passageiro, foi só um fim que foi ligeiro Foi só um fim que foi ligeiro Mas deixou saudade, mas deixou saudade no coração desse vaqueiro E era só um lance passageiro, foi só um fim que foi ligeiro Mas deixou saudade, mas deixou saudade No coração desse vaqueiro Ela tem o dom de me seduzir e preencher Os meus requisitos é meu querubim Só hoje ela é demônio, eu sou café e pão Ela é uma deusa e fama da paixão Não sei quem te mandou cruzar o meu caminho Hoje pra mim você é rosa sem espinho Queria ter fugido da sua tentação Caí numa armadilha do seu coração Eu tô apaixonado por quem não me quer Eu tô acorrentado, preso na mulher Hoje eu não me lembro mais de quem eu sou Tô procurando a forma de esquecer o amor Eu tô apaixonado por quem não me quer Eu tô acorrentado, preso na mulher Hoje eu não me lembro mais de quem eu sou Tô procurando a forma de esquecer o amor Ela tem o dom de me seduzir e preencher Os meus requisitos é meu querubim Sou anjo, ela é demônio, eu sou café e pão Ela é uma deusa e fama da paixão Não sei quem te mandou cruzar o meu caminho Hoje pra mim você é rosa sem espinho Queria ter fugido da sua tentação Caí numa armadilha do seu coração Eu tô apaixonado por quem não me quer Eu tô acorrentado, preso na mulher Hoje eu não me lembro mais de quem eu sou Tô procurando a forma de esquecer o amor Eu tô apaixonado por quem não me quer Eu tô acorrentado, preso na mulher Hoje eu não me lembro mais de quem eu sou Tô procurando a forma de esquecer o amor Eu tô apaixonado por quem não me quer Eu tô acorrentado, preso na mulher Hoje eu não me lembro mais de quem eu sou Tô procurando a forma de esquecer o amor Música Alô, vaqueirão, vem, vem com Marcos Antônio, hein Marcos Antônio, no swing Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada Se vaquejada for crime, me prenda na vaquejada Prendo meu cavalo, parte de esteira também Prendo meu caminhão, funcionário a mais de cem Equipe organizada, que não tá por brincadeira Se nós começa a quinta, só para segunda-feira O cavalo vai morrer, de queda na areia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada Se vaquejada for crime, me prenda na vaquejada Prendo meu cavalo, parte de esteira também Prendo meu caminhão, que funcionário a mais de cem Equipe organizada, que não tá por brincadeira Se nós começa a quinta, só para segunda-feira O cavalo eu vou morrer, de queda na areia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Marcos Antônio, no swing Oh, paixão Esse é Marcos Antônio, ao vivo E esse é pra machucar os corações, hein Sabe quanto tempo esperei, amor Ah, como eu quero te encontrar Gatinha, não aguento sem seu calor Ah, como eu quero te amar Eu não aguento mais essa paixão Toda vez que eu penso em você Me bate um frio, uma solidão Volte logo, amor Vem me ver Vem, meu amor Vem me amar Quero ficar Ficar sozinho é ruim Pra te esperar Vem, meu amor Vem me amar Quero ficar Ficar sozinho é ruim A te esperar E sabe quanto tempo esperei, amor Ah, como eu quero te encontrar Gatinha, não aguento sem seu calor Gatinha, não aguento sem seu calor Ah, como eu quero te amar Eu não aguento mais essa paixão Toda vez que eu penso em você Quem bate um frio, uma solidão Vem, meu amor Volte logo, amor Vem me ver Vem, meu amor Vem me amar Quero ficar Ficar sozinho é ruim Pra te esperar Vem, meu amor Vem me amar Quero ficar Ficar sozinho é ruim Pra te esperar Vem, meu amor Vem me amar Quero ficar Ficar sozinho é ruim Pra te esperar Ficar sozinho é ruim Ficar sozinho é ruim Eita, creio, menino Na fazenda de Marcos Antônio Vai rolar o desmantelo aí Marcos Antônio No swing Hoje vai ter parra na minha fazenda E o paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter parra na minha fazenda E o paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião pousou Tá cheio de mulher Só convidei a atriz Veja como é que é Já comprei a bebida É parro o dia inteiro Chegou Marcos Antônio No caminhão do vaqueiro A festa começou com banho de hoje pá As mina tá dançando em cima da minha jaguar O drone tá no ar Filmando o desmantelo Aqui o motel calanga Cama é feita de dinheiro Hoje vai ter parra na minha fazenda E o paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter parra na minha fazenda E o paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter parra na minha fazenda E o paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter parra na minha fazenda E o paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião gozou Tá cheio de mulher Só convidei a atriz Veja como é que é Já comprei a bebida É parro o dia inteiro Chegou Marcos Antônio No caminhão do vaqueiro A festa começou com banho de hoje pá As mina tá dançando em cima da minha jaguar O drone tá no ar E o mando desmantelo Aqui o motel calanga, cama e peito de dinheiro Hoje vai ter parra na minha fazenda E o paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter parra na minha fazenda E o paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, jéssica e na água Cavalo bom pra mulherada passear E o paredão já começou a tocar Marcos Antônio No swing Vai, vai, vai Marcos Antônio Alô, periguete Perigueteiro É nóis Nós é, nós tem bom coração Você sabe como é Ela sabe disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro Nós é, nós tem bom coração Você sabe como é Ela sabe disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Uma me ligando dizendo que me ama A outra me fala que eu sou seu neném A outra me pede pra não te abandonar A outra disse que a sua minha não é mais de ninguém Se a mulher me atrota ela faz carinho Me faz companhia quando eu estou sozinho Se ela tá com o depo também não posso negar Eu entro no meu carro e vou correndo pra lá Perigueteiro Nós é, nós tem bom coração Você sabe como é Ela sabe disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro Nós é, nós tem bom coração Você sabe como é Ela sabe disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher E pra cantar comigo, manda o Silva Ô Marcos Antônio, deixa com nós Sacode, sacode Perigueteiros Nós é, nós tem bom coração Você sabe como é Ela sabe disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiros Perigueteiros Nós é, nós tem bom coração Você sabe como é Ela sabe disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Uma me ligando dizendo que me ama A outra me fala que eu sou seu neném A outra me pede pra não te abandonar A outra diz que essa minha não é mais de ninguém Se a mulher maltrata ela faz carinho Me faz companhia Quando eu estou sozinho Se ela tá com depre também não posso negar Eu entro no meu carro e vou correndo pra lá Perigueteiros Nós é, nós tem bom coração Você sabe como é Ela sabe disso, faz da gente o que quer Mas a gente não vai Marcos Antônio Perigueteiros Perigueteiros Nós é, nós tem bom coração Você sabe como é Ela sabe disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiros Nós é, nós tem bom coração Você sabe como é Ela sabe disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Marcos Antônio No swing Que o amor existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava, já sonhava Tanto, tanto um dia eu ter Um amor como você Pra amar todo dia Ser a sua companhia Outra metade Saudade Junto com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria dormir e agistar Madrugada fria, só há de esperar De noite e de dia Nessa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou O meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só há de esperar De noite e de dia De noite e de dia Nessa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou O seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor O meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor O meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri